Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Então vamos lá, gente. Qual a palavra hoje? De onde vem a tua fé? Eu e você, nós, nós temos a necessidade, meu irmão, minha irmã, de viver nossa vida pela fé. Mas não só a fé que você vive lá na sua igreja, mas a fé na carne. Não na carne, você ter fé na carne, não confunda, gente. É fé no dia a dia, na sua casa, com a sua família. Quando nós recebemos notícias ruins, ou quando as coisas que planejamos não acontecem da forma que nós gostaríamos. São nesses momentos de dificuldade, de aperto, de deserto, é que nós precisamos da fé. Ter fé na igreja, louvando, adorando a Deus, é fácil. Mas na hora do deserto, na hora do vale, na hora da prova, na hora de você estar sofrendo uma grande perda, uma grande decepção, uma humilhação, seja o que for, é ali, nesse momento, que você tem que usar a sua fé. E nós precisamos viver cada momento da nossa vida, meu irmão, minha irmã, seja momentos bons ou ruins, pela fé. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres que andam pela fé, não pelo que vemos e não pelas circunstâncias que estamos. E eu vou repetir algumas passagens bíblicas, gente, e alguns conceitos durante essas lives. para que esse conhecimento fique impregnado no teu coração. E a primeira passagem que eu queria partilhar com você, Galatas 2.20, que eu li na live passada. Fui crucificado com Cristo, eu amo essa passagem. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, como eu falei na live passada, gente, eu achava ali o cara mais louco do mundo. Hoje, eu olho para ele assim e fico, esse cara é muito show, cara. Paulo era incrível, gente. Ele entendeu, ele captou e ele foi o que foi. E ele vivia pela fé. E nessa passagem diz claramente que nós devemos viver pela fé. Só que muitos questionamentos, meu irmão, minha irmã, podem surgir no teu coração. Perguntas, como assim? Como a fé opera? De onde vem a fé? Nós podemos apenas escolher ter fé? São perguntas que serão respondidas de acordo com as lives. Porque é um assunto extenso, gente. É um assunto incrível. É um assunto muito impactante que tem muito conteúdo para te passar. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã. Nós podemos, eu e você, nós podemos fazer com que a fé simplesmente aconteça? E eu te respondo. Não. Claro que não podemos fazer isso. Não tem como usar a fé como uma carta na manga, gente. A gente não pode apenas acioná-la com um botãozinho. E você pode perguntar, então, Vinícius, como então nós nos tornamos pessoas de fé? Todas as pessoas gostam de ouvir grandes histórias, meu irmão, minha irmã. Nas quais a fé produziu grandes milagres e histórias incríveis. Onde nós observamos o sobrenatural de Deus atuando naquelas situações. E normalmente nós vemos muito isso na vida de outras pessoas. Mas como eu e você podemos viver isso, meu irmão, minha irmã? A primeira coisa que você precisa compreender sobre a fé. É que ela é um dom de Deus, gente. Romanos 12,3 diz assim. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Meu irmão, minha irmã, Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Muitas pessoas falam, eu não tenho fé. Você tem fé. Uma medida de fé foi te dada. E cada um de nós tem essa medida. Sem ela, nós não podemos ser salvos, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz, em Romanos 10,17. Assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você não tem fé, se você acha que não tem fé, meu irmão, minha irmã, nem salvo você é. Porque você é salvo pela fé. O que você precisa compreender, começar a compreender, agora que nós começamos essas lives sobre fé. Primeiramente, que a fé vem até você. Você não tem como fabricar a fé, meu irmão, minha irmã. Ela vem até você. Segunda coisa que você precisa entender. Nós precisamos entender que a fé é um dom de Deus. Um presente dado por Ele, para mim e para você. Terceira coisa que você tem que entender. Foi Deus quem colocou uma medida de fé em cada coração. No coração de cada cristão há uma medida de fé. E ela foi recebida mediante, ela não foi recebida mediante o teu esforço, pelas tuas obras, meu irmão, minha irmã. Ou por merecimento. Foi um presente. É um presente de Deus para você. Já está com você. Não fique tentando procurar a fé em algum lugar, meu irmão, minha irmã. Não tenta acioná-la. Acionar a tua fé apertando um botão. Ou querendo, na tua força, na tua obra, achar que dessa forma você vai acionar a fé em você. Porque Deus já lhe deu esta fé. Isso tem que ficar muito claro. Eu estou sendo repetitivo, gente. E a pergunta é, o que nós fazemos com a fé que nós temos? Como nós usamos a fé que nós temos? E eu já falei isso em várias lives. A fé, meu irmão, minha irmã, é como um músculo. Um músculo. Ela cresce à medida que você a exercita. Se você não usa, ela enfraquece. É igual um músculo. E algo importante que você precisa entender é a diferença. Primeiramente, meu irmão, minha irmã. Entre o dom da fé e a medida de fé. Olha só o que está escrito na palavra. O dom da fé está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Diz assim. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, donos de cura, pelo único Espírito. E a medida de fé está em Romanos 12, 3, que diz assim. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu já li essa passagem antes. Medida de fé. Romanos 12, 3. Dom da fé. 1 Coríntios 12, 8 e 9. Meu irmão, minha irmã. Um dos dons do Espírito é o dom da fé. Que é totalmente diferente da medida da fé que Deus deu a cada cristão. Paulo diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Portanto, todos nós temos essa medida de fé. Porém, o dom da fé é algo diferente da medida da fé que todos nós temos, meu irmão, minha irmã. Que todos nós recebemos. O dom da fé é como todos os outros dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios 12 e 14. Deus nos dá o dom da fé para que nós utilizemos esse dom da fé. E um tempo ou um propósito específico, meu irmão, minha irmã. Não é algo que nós temos o tempo todo à nossa disposição. Como a medida de fé que já nos foi dada. Eu vou te dar um exemplo bem simples, gente. Vamos supor. Imagine que um grande amigo seu está muito doente e todos oraram por ele. E ele não foi curado. Ele não foi curado. Nada aconteceu, ele não melhorava. E você um dia foi visitar esse amigo. Aí você chegou no quarto dele e no momento que você pisou no quarto dele, gente. Você tem a fé de que ele seria curado. Como se uma fé sobrenatural se apoderasse de você. E você então, naquele momento, sabia que ele seria curado naquela hora. Aí você diz assim. Seja curado em nome de Jesus. E o teu amigo pergunta o que você está fazendo. Você fala, levanta. E ele levanta e ele está curado naquela hora. E o teu amigo fica perplexo e pergunta assim. Eu não acreditava que isso fosse possível. O que aconteceu aqui, meu irmão, minha irmã? A fé se apoderou de você. E você profetizou. Essa fé curou o seu amigo. Esse é o dom da fé que Deus nos dá, meu irmão, minha irmã. Compreendeu? Só que aqui o amigo teve a fé na cura também. E nós vamos falar agora de um princípio muito importante. Que para aumentar a sua fé, que todo mundo quer que a nossa fé aumente. Você precisa de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que eu falo sempre. Intimidade com Deus. Intimidade com o papai. Você ter que estar andando em intimidade com o Senhor. Isso você vai receber um aumento de fé enorme. O dom da fé é o que Deus nos dá para tempos e propósitos específicos. Você entendeu isso? Mas a medida de fé é dada a cada um dos seus filhos. E, meu irmão, minha irmã, se a fé é um dom de Deus. E Deus nos dá uma medida de fé. Como nós podemos constantemente aumentar essa medida de fé? E a intimidade com Deus está aqui, meu irmão, minha irmã. Não existe atalho para aumentar a tua fé. Nós precisamos investir tempo em oração e buscar a Deus com todo o nosso coração. Para que nós sejamos cheios da fé que vem dele. É intimidade, meu irmão, minha irmã. É oração. É jejum. É palavra de Deus. Sem intimidade, você não vai aumentar a sua fé. Existe lá na palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você não conhece a Deus, como você vai criar um relacionamento com ele? Se você não conhece a Deus, como você vai ter intimidade com ele? Se você não conhece a Deus, como você vai aumentar a sua fé? Como você vai ter fé, gente? Se você não conhece como ele é, os pensamentos dele que estão todos aqui na palavra, gente. Se você não lê, não estuda, não medita na palavra. Se você não tem uma vida de oração e jejum. Você não vai ter intimidade com ele. E com isso não vai aumentar a sua fé. Uma coisa é consequência da outra. Nesse mundo, meu irmão, minha irmã, a nossa mente constantemente se enche de falta de fé. E há uma batalha permanente pelos corações, gente. Pelos nossos corações. E o diabo, ele está lutando para encher o nosso coração de descrença, de incredulidade. E o próprio Deus continuará a aumentar a medida de fé daqueles que andam em intimidade com ele, gente. Isso é um presente que ele te dá gratuitamente. Gente, há uma história bíblica que é intrigante. Mateus 17. Depois você lê o contexto dessa passagem. Em Mateus 17, Jesus desceu do monte lá da transfiguração, na companhia de três discípulos. Pedro, Tiago e João. Enquanto eles desciam o monte, acontecia algo lá naquele pé do monte. Um homem, ele trouxe o filho epilético para que os nove discípulos que permaneceram lá embaixo do monte, orassem por ele e o libertassem. E quando Jesus chegou e viu que havia uma comoção, ele perguntou o que estava acontecendo. E o homem disse em Mateus 17, 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Então, meu irmão, minha irmã, o homem fez uma das afirmações mais tristes que nós vemos na palavra. Que é no verso 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E essa é uma afirmação muito triste. O homem já não sabia mais o que fazer, meu irmão, minha irmã, com o filho. O que ele fez? Ele procurou a igreja. Quem é a igreja? Quem era a igreja naquela época? Os discípulos. Era a própria igreja. Eu e você somos igreja. E ele disse que a igreja não conseguiu ajudá-lo. Isso não é triste? Isso acontece muito hoje, gente. A igreja como um todo, ela está impotente. E não sabe mais como ajudar as pessoas. Na sua maioria. Não estou generalizando. E Jesus disse em João 14, 12, gente. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Gente, como é triste ver que a maioria dos cristãos não experimentam essa realidade, meu irmão, minha irmã. Porém, mais triste ainda é saber que isso não perturba os cristãos e não os motiva a viver uma vida em intimidade com Deus. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra de Deus. Não estão nem aí, gente. Estão naquela mesmice. Casa e igreja. Igreja é casa. Casa e igreja. Igreja é casa. Só vai na igreja uma vez por semana. Uma horinha. Acho que vai mudar a vida dele. E na segunda começa a bagunça de novo. E vai lá. Passa a semana. Deixa a vida me levar. E está bom. E, gente, não está vivendo a vida que Jesus morreu por eles. Não estão nem aí, gente. Não estão nem aí, gente. Eu, Vinícius, gente, eu sei que eu estou numa jornada, numa caminhada. Assim como você. E eu ainda não alcancei nem o décimo do que eu desejo, gente. Eu não cheguei no fim ainda. E eu estou determinado na minha vida a terminar a minha carreira, como diz em João 14, 12. E essa é a promessa para você também, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para fazer obras maiores que Jesus. Cumprido exatamente, gente, o que ele fez. Muitas vezes nós temos sido como os discípulos. Onde as pessoas chegam até nós e nada encontram. E depois falam, Senhor, eu trouxe meu filho doente para seus discípulos. E eles não conseguiram fazer o milagre. E novamente Jesus repreendeu os discípulos no verso 17. Dessa passagem, gente. Ele diz assim, Ó geração incrédula e perversa, Até quando estarei convosco? Trazei-me aqui o menino. Gente, você acha que Jesus falou isso aqui de boa? Ele chamou a atenção de uma forma incisa aos discípulos aqui. E imediatamente ele expulsou o demônio e o menino foi curado, gente. Os discípulos ficaram intrigados e eles perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. É uma pergunta justa. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Então os discípulos, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular no verso 19 assim, Por que motivo não pudemos ajudá-lo? E Jesus deixou bem claro o motivo. Pois ele, Jesus, ele nunca ficava usando palavras com medo de ofender ninguém, gente. Ele é a verdade e sempre diz a verdade. E ele disse no verso 20, Por causa da pequena fé de vocês. Por causa da fé pequena que vocês têm. Meu irmão, minha irmã, no verso 20, ainda continua dizendo assim, Mas esta casta não se espere sendo por meio de oração em jejum. Gente, isso aqui é uma coisa que confunde muita gente. Aqui muitas pessoas acham que Jesus está falando que só oração em jejum é que combate certos tipos de demônio. É uma hierarquia de demônio. Gente, não é isso. Aqui, gente, é a pergunta que eu faço. Qual é a chave do milagre aqui? Qual é a chave do milagre? Qual a chave do milagre aqui dessa história? É a fé ou o jejum em oração? E Jesus diz que por causa da falta de fé deles, eles não puderam expulsar o demônio. E isso é bem claro, gente. Então, portanto, a fé é a chave aqui. E o que nós precisamos entender é que a oração e o jejum são meios que nós criamos intimidade com Deus para aumentarmos a nossa fé. jejum e a oração, o tempo que nós investimos na presença de Deus vão encher o nosso coração com fé a fim de que a gente possa ver o poder de Deus em nossa vida. E nós possamos mover o sobrenatural, meu irmão, minha irmã. Está entendendo? Você tem que entender o contexto da passagem. À medida que nós caminhamos com Deus, nós precisamos investir tempo em jejum e oração, meu irmão, minha irmã, e leitura da palavra de Deus. Gente, e outra coisa que eu falei na live de segunda-feira, sem condenação. A gente fez uma live segunda-feira, se você não assistiu, livres da condenação. Nós somos livres em Cristo. Então as pessoas se sentem condenadas. Então a pessoa quer buscar intimidade com o Senhor. Ele vai fazer uma dinâmica de leitura de palavra. Aí faz um cronograma. Segunda, eu vou ler um capítulo do livro de João, um salmo e um capítulo do livro de Êxodo. Na terça, eu vou ler isso, isso e isso. A pessoa faz um cronograma da leitura bíblica para fazer. Aí o que acontece? Por um motivo ou qualquer, um dia ela falha. Dois dias, três dias, sem poder ler aquela palavra. Aconteceu algo, ela não teve como ler. Ela começa a se condenar. Lembra o que eu falei segunda-feira, gente? Gente, eu recebi mensagem das pessoas, Vinícius, que libertação que foi essa palavra. Aí a pessoa fala assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, eu não li a Tua palavra. Eu assumi o compromisso de ler a Tua palavra todo dia. E eu não li a três dias, Senhor. Aí você começa a se explicar para Deus. E o pior é tudo. Porque, Senhor, eu tive uma situação que eu não pude ler a palavra, tal, tal. E eu falei como Deus te respondia, né, meu irmão, meu irmão? Deus te fala assim. Meu filho, por que você está me pedindo perdão? Por que você está me pedindo perdão com relação à palavra que você está lendo? Você não está lendo a palavra para mim porque fui eu que escrevi ela. Eu a escrevi. Quando você não lê a palavra, o problema é o que vai acontecer com você. Porque você não vai alimentar a sua alma com relação à palavra. Mas você não precisa ficar pedindo perdão para mim. As pessoas ficam se condenando, achando que Deus vai ficar triste, vai ficar chateado, vai castigar até a pessoa porque ela não está lendo a palavra que ela assumiu um compromisso. Só que, gente, quando você assume o compromisso de ler a palavra, não é com Deus, é com você mesmo, gente. Então, quando você quer criar intimidade com Deus, tem que ser algo natural. Por exemplo, gente, a minha vida de oração, porque eu escrevo o dia inteiro sobre a palavra. É meu trabalho, então é algo maravilhoso, porque eu tenho contato com a palavra o dia inteiro. Mas, gente, eu tenho meu momento particular com Deus. Tem dia que eu não faço, hoje eu não fiz. Ontem foi um... Gente, ontem foi incrível. Ontem, gente, eu tomei banho de chuva com Deus, gente. Com Jesus, Pedro. Com Deus, né? Fiz um soque com Jesus ontem, onde eu tomava banho de chuva com Ele. Estava eu, a Thaís, as minhas quatro filhas, de mãos dadas, e Ele no meio e nós dançando em volta dEle e Ele dançando conosco. Eu fiz um soque com Jesus ontem, assim. Foi algo incrível, gente. Chorei muito. Foi lindo. Nós nos abraçávamos, todo mundo se abraçava, abraçava Jesus. Era coisa louca. Esses são meus momentos com Jesus. Meu momento de oração com Ele. Meu momento onde eu fico quietinho, na quietude do meu coração, que Ele fala comigo. Eu gosto que seja bem cedinho, seis e meia, sete horas da manhã. Aí eu boto uma musiquinha de fundo e fico ali na presença dEle. Aí eu leio a palavra. Mas, gente, é sem cobrança, é sem condenação. É assim que eu crio intimidade com Ele. É assim que nós combatemos a incredulidade do coração. É assim que nós aumentamos a nossa fé. Para você viver uma fé, viver no sobrenatural de Deus, meu irmão, minha irmã, sem fé é impossível. E na palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, meu irmão, minha irmã, a chave dessa história aqui, que as pessoas acham que você tem que orar e jejuar para expulsar certos tipos de demônio, não é isso, gente. A chave aqui é a fé. A oração e o jejum são meios para que você aumente a sua fé. Gente, à medida que nós caminhamos com Deus, se nós não investimos tempo de oração com Ele, gente, a nossa vida vai estagnar. Ela para. Ela fica parada. A nossa vida espiritual vai estagnar, gente. É uma busca diária, todo dia. Sabe por quê? Porque precisamos que nosso coração seja cheio da fé de Deus para que Ele se manifeste através de nós. Deus não vai se manifestar através da nossa vida, meu irmão, minha irmã, se o nosso coração não estiver cheio de fé. Não é uma questão de escolher entre uma coisa e outra aqui, gente. Entre oração, entre jejum, entre fé. O tempo que nós investimos buscando a Deus com jejum e oração, buscando a face dEle, não as mãos. Eu falo isso sempre, gente, para de buscar a mão de Deus e busca a face dEle. Eu digo a mão porque é que você quer alguma coisa dEle. Você faz a tua lista de compra e vai orar. Pai, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso... Tudo para você. Egocentrismo. Eu quero isso, eu preciso disso, Senhor. Eu preciso de saúde. As pessoas botam assim nos comentários dos vídeos. Vinícius, oração para todas as áreas da minha vida. Gente, é uma coisa sem sentido. Outros botam a lista da família. Botam lá, fulano, o nome completo. Colocam umas 40 nomes lá. Ore para tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Aí ele pensa, deixa eu ver o que mais. Tal pessoa, tal pessoa. Sabe o que a pessoa faz? Ela fala assim, vira isso, ora aí. Ora aí. Será que ela ora para essas pessoas? Será que ela intercede por elas? Será que ela busca intimidade para que ela opere na vida da família? Gente, eu falo isso não condenando ninguém, sabe por quê? Porque eu fazia isso. Eu entrava tudo que é site e botava a lista. Minha lista de compra. Listinha de compra, de oração. Isso é um absurdo, gente. Para com isso. Busca intimidade com o papai. Busca a face dele. Para de buscar a mão dele. As pessoas, é o meu casamento. É o meu filhinho. É a minha restauração. É o meu. É o meu. É o meu. Não buscam o reino. Buscam os acréscimos. Busca em primeiro o reino de Deus. E todo o restante lhe será acrescentado. Mas as pessoas invertem. Busca em primeiro os acréscimos. E o reino será acrescentado. As pessoas invertem o versículo. Busca o acréscimo. É sucesso financeiro. É carro, casa. Senhor, me dá a casa. Até casa, carro e tal. Gente, tudo lhe será acrescentado se você buscar o reino. Para você buscar o reino, você tem que criar intimidade. Para criar intimidade, você tem que ter relacionamento. Para você criar relacionamento, você tem que orar. Você tem que jejuar. E você tem que ler e meditar a palavra. Está disposto a pagar o preço, meu irmão, minha irmã? Ou você vai ficar dando lixinha de compra a tua vida inteira em vários canais para que as pessoas olhem por você? Então, meu irmão, minha irmã, a fé, ela produz milagres. Mas eu não consigo produzir por mim mesmo isso, gente. Não posso fazer com que a fé simplesmente aconteça. Mas à medida que eu estou ali em intimidade com o papai, eu jejuando, eu orando, eu buscando ele, eu clamando a ele, eu admitindo as minhas fraquezas, na humildade. Dizendo, Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua fé. Então, ele enche o meu coração dessa fé, meu irmão, minha irmã. E é nesse ponto que os milagres acontecem. Portanto, não se trata de escolher entre fé, jejum e oração, gente. Aqueles que caminham com intimidade com Deus terão um coração cheio de fé. Quanto mais intimidade... Gente, olha só, uma coisa linda, gente. Isso aí eu ia contar. Vou citar o nome. Acho que é Marta Helena ou Maria Helena. Ela sempre está nas minhas lives. Eu não sei se ela está aqui. Eu não estou vendo os comentários, tá, gente? É Maria Helena, acho. Olha que coisa linda, gente. É isso que é intimidade. Ela está numa busca, passando situações. Ela ouve minhas lives, como tantos aqui. E ela está buscando. Ela está lendo a palavra. Ela assiste os vídeos. Ela estuda os pedregas. Ela está buscando. E a filhinha dela chegou para ela. Mãe, eu comprei um presente para você. E ela, mas o que é, filha? Ah, não posso te contar, a filha dela falou. E a filha dela saiu. Quando a filha dela saiu, o Espírito Santo falou para ela. É a Bíblia da Joyce Maia. Gente, você precisa ver a alegria dela. Não pela Bíblia em si. Ela ficou, lógico, ela ficou feliz pela Bíblia. Mas porque ela ouviu a voz do Espírito no coração dela. E quando a filha dela voltou, ela falou assim. Filha, é a Bíblia da Joyce Maia. Ela, mamãe, como é que você sabe? O Espírito Santo me falou. É isso, gente. Quando você tem intimidade, você fica sensível. Você tem ouvidos para ouvir, gente? Você não tem a turbulência de preocupação? Com intimidade, você está naquela vida de oração. Você já lançou todas as suas preocupações para Ele. E você está caminhando em fé. Dando passos de fé. Dia a dia, de glória em glória. Aí você começa a ouvir o Espírito Santo com aquela voz como uma brisa leve e suave no teu coração. Mostrando para você o que é e o que não é. Até nas coisas mais simples do dia a dia. Como foi o caso da Maria Helena, gente. É a Bíblia da Joyce Maia. Gente, você precisa ver a alegria dela. Fiquei tão feio. Fiquei assim emocionado. E é assim que é, gente. Gente, intimidade gera isso. Você ouve a voz de Deus no teu coração. Então nós precisamos, gente, nos criar essa intimidade de uma forma profunda. Seu nosso foco de relacionamento com Deus. Gente, aqueles que caminham com intimidade com Deus vão ter o coração cheio de fé. O Senhor, ele deseja liberar mais do poder dele sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Só que ele não pode fazer isso se você não tiver fé para receber isso. Por isso nós estamos fazendo essa série de lives. Nós precisamos mostrar ao mundo o que Jesus vive. Gente, é lindo nós vermos milagres na igreja. Mas eles podem ser feitos na rua. Na esquina da tua casa. Pode ser feito em qualquer lugar. E nós precisamos levar o poder de Deus para as pessoas que não conhecem ele. E se nós apenas abrirmos o nosso coração para Deus. Ele nos encherá com fé. E vai nos dar milagres para que o mundo veja que Deus está vivo e nos ama, meu irmão, minha irmã. Deus precisa usar a minha vida e a sua. Para o nome dele ser glorificado e honrado. Ele tem que te usar, meu irmão, minha irmã. Para levar a palavra dele ao mundo. Para salvar tantas pessoas que precisam ser salvas. Mas sem fé. Enquanto você está olhando para o teu umbigo. Fazendo listinha de compra para Deus. Como é que ele vai te usar? Tira o foco de você. Foque em Jesus e faça o bem. Foque em Jesus. Faça o bem. Foque em Jesus. Faça o bem. Tira o olho de você. Deixa que Deus cuida de você. Eu fiz uma mensagem, uma vez, uma live sobre egocentrismo. E eu falei muito isso. Deixa Deus cuidar de você. Cuida dos outros. Olhe para os outros e para Jesus. Deixa o outro ver Jesus através de você, meu irmão, minha irmã. Nós temos que levar o amor de Deus para as ruas. Gente, a minha filha está aqui. A Letícia, a Leandro. Nem sei se ela está na live ainda. A minha filha faz o trabalho de evangelização na rua, gente. Nas praças, na comunidade que ela participa. Ela se veste de sombra. Ela pinta o rosto de branco. Quem segue ela sabe. E ela sai nas praças junto com o fundador lá da comunidade dela. E mais as pessoas da comunidade. E eles vão naquelas praças onde está aquele bando de cachaceiro. Tomando cachaça nos botecos. E eles estão ali. Brincando. Aí chegam brincando de sombra. E vão se enxergando as pessoas. Daqui a pouco senta do lado e... Evangeliza. Na rua. Uíde, gente. Nós precisamos ir. A gente quer que tudo aconteça só dentro da igreja. Nós temos que ir pra rua, gente. Evangelizar as pessoas. O mundo está morrendo. Tem pessoas morrendo na rua. Precisando de você. Precisando da tua palavra. Precisando do teu amor. Precisando do teu abraço. Do teu sorriso. Do seu beijo. Então, meu irmão, minha irmã. Foque em Jesus e faça o bem. Meu irmão, minha irmã. Sem fé nós nunca vamos nos posicionar. Nunca. E nunca vamos fazer coisas loucas, gente. Quando você tem fé, você faz as coisas muito loucas, gente. Mas tudo direcionado pelo Espírito. E sem fé nós não vamos ver milagre. Nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Nós não vamos ser usados. E nós não vamos ter milagres na nossa vida. E Deus deseja mostrar ao mundo, gente. Como Ele nos ama. E Ele vai fazer isso por meio do seu amor, gente. Bem como através de palavras e atos de poder. Usando a sua vida. Mateus 17, gente. Deixa claro que o problema era a falta de fé dos discípulos. Isso é um problema crônico na igreja. Um problema crônico na igreja de Cristo, gente. É um problema crônico na igreja. Mateus 17 deixa claro que o problema era a falta de fé. E que sem jejum e oração nós não vamos ter fé para viver o sobrenatural. Sem intimidade, sem leitura da palavra. Gente, é tão simples. Mas você quer pagar o preço? Ou você vai ficar se lamureando por aí? Gente, não é uma coisa e outra. É fé, jejum e oração. Se você realmente quiser viver o poder de Deus, gente. Você vai ter que ter fé. Caso contrário, é impossível. E se você compreender isso. Você não vai olhar para si mesmo e vai pensar assim. Meu Deus. Como eu estava sendo egoísta. Na verdade, Senhor, eu preciso de mais fé. Mas Vinícius, o que eu faço para ter mais fé? Já falei, vou repetir. Todas as lives. Andar em intimidade com Deus. Viver uma vida em estilo de jejum e oração. Como eu disse na live passada. A fé é um estilo de vida. É um estilo de vida de jejum, de oração, de consagração ao Senhor. Falo aqui da minha filha de novo. A Letícia, ela tem uma vida consagrada ao Senhor, gente. Ela largou tudo. E vive numa comunidade para ajudar as pessoas. Para ser Jesus na vida das pessoas, gente. Ela largou tudo. Ela tem uma vida de jejum, de oração, de consagração. Gente, se você vê minha filha só o sorriso dela, você vê Jesus no sorriso dela. Quando a pessoa leva Jesus, quando ela tem intimidade, você vê exalar dela essa alegria, a paz. O fruto do Espírito exala como uma fragrância suave. Que aonde a pessoa entra, as pessoas querem daquilo. Eu quero disso também. Só que a minha filha pagou um preço alto para ter isso. Eu paguei um preço alto para ter isso. E você está disposto a pagar um preço alto? Ou você vai continuar com a tua lista de compra, meu irmão, minha irmã? Gente, à medida que você permanecer na presença de Deus, a fé que é um dom de Deus vai encher teu coração. Então você vai começar a usar essa fé. Nós precisamos buscar a Deus de todo nosso coração, meu irmão, minha irmã. Jeremias 29, 13 diz, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nós precisamos ter a consciência de que não temos nada em nós mesmos. E nós precisamos da fé de Deus dentro do nosso coração. Porque com fé tudo é possível. Jesus disse que todas as coisas são possíveis aos que creem, meu irmão, minha irmã. Agora, você, o busca de todo o coração, você está disposto, meu irmão, minha irmã. Não adianta você assistir uma live, duas, cinquenta lives. Lê o PDF se você não estiver disposto a viver uma vida de fé. Meu irmão, minha irmã, tem casos aqui, várias pessoas que entraram aqui, que estão aqui nos comentários. Várias pessoas que participam do canal, que hoje vivem uma vida de fé no sobrenatural, gente. Você precisa ver a alegria desse povo, gente. A paz. As pessoas, assim, a vida está uma bagunça. Circunstâncias, toda errado. Mas elas estão em paz. A alegria que vem do coração de Jesus, não do mundo, gente. Tem uma vida de fé, porque sabe que aquilo ali é um processo. Entendeu pela fé. Que aquilo ali, elas não vivem pelas circunstâncias. Que elas estão vendo com os olhos. Elas vivem pela fé do que vai acontecer. Fé nas promessas que estão escritas aqui. Só que se você não ler, você não vai saber qual promessa que ele tem pra você. Gente, sete mil setecentas e quarenta e sete promessas tem aqui na palavra. Pra você. Pra mim. Você só vai viver essas promessas se você tomar posse pela fé. Se apropriar. Gente, eu tenho feito as lives da Nova Aliança segunda-feira. E eu tô fazendo agora essas lives agora. Na quarta-feira, sobre fé. Justamente pra aliar uma coisa a outra. Não adianta, gente, você conhecer a Nova Aliança. A profundidade da obra consumada da cruz. Ser tocado profundamente por aquilo. Se você não tiver fé, pode ser apropriado daquilo. Tá entendendo? Se você não tiver fé, pra combater a incredulidade do seu coração. Pra você viver uma vida de fé e não viver pela vista. Então, meu irmão, minha irmã, pague o preço. Mas aí é uma escolha sua. Gente, faça essa oração todo dia assim, ó. Deus, enche o meu coração com fé. Enche o meu coração com fé. Pra que eu possa andar no teu poder sobrenatural. Eu quero andar pela fé, Senhor. Eu quero ser um instrumento de graça. Aonde eu estiver. No submercado, na padaria. No pôr de gasolina. No lava-jato, Senhor. Aonde eu estiver andando. Que as pessoas olhem pra mim. E vejam luz saindo de mim. Que eu seja a sal da terra. Que as pessoas olhem e queiram chegar a mim. Queiram ter sede do que eu carrego. Peça a Deus isso, gente. Rasgue tua lista de compra. E se nós não formos humildes, meu irmão, minha irmã. Nós não teremos fé. Porque fé não depende do quão grande nós somos. A fé nos mostra a nossa total dependência de Deus. Lembre-se de que Deus deu a todos uma medida de fé. E as chaves importantes desta live. Já estou quase terminando, gente. Dessa passagem de Mateus. Pra gente terminar. Algumas chaves que são muito claras nessa passagem, gente. Olha a primeira que eu citei lá no verso 16. Diz assim. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ponto. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã. Foi errado da parte daquele homem ir até os discípulos? Pra tentar receber um milagre? Claro que não, meu irmão, minha irmã. As pessoas vão te procurar. Era correto. Porque se fosse errado, Jesus teria dito àquele homem. Quando ele trouxe o filho aos discípulos. Jesus nunca disse nada com relação à atitude daquele homem. Mas ele repreendeu a incredulidade dos discípulos. E aqui está a primeira lição dessa história. Eu e você, meu irmão, minha irmã. Eu e você que estamos aqui. Eu não estou falando, gente, de pastor, de líder. Eu não estou falando mal de pastor e líder. Mas eu estou falando de pessoas. Você e eu comuns. Pessoas comuns. Que não temos títulos dentro da igreja. Eu e você. Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser a resposta pra esse mundo. Sem esperança e perdido. Você está ouvindo isso? Eu e você. Se você é um discípulo, meu irmão, minha irmã de Jesus. O mundo tem o direito de chegar até você. E ir atrás de um milagre. Através de você. E eu espero que essa afirmação seja como uma flecha no teu coração. Nessa noite. O mundo tem o direito de procurar você e eu. Como cristãos para ter esperança sobre os seus problemas. Sobre ter um aconselhamento. Eu sei que isso, de alguma forma, pode soar ruim. Mas eu quero que você entenda, meu irmão e meu irmão. Você precisa entender que o mundo precisa de você pra levar Jesus até ele. Você precisa ir até as pessoas. Gente, é muito mais fácil você ir até as pessoas do que você convencer uma pessoa pra ir pra igreja, gente. É muito mais fácil você estar no ambiente daquela pessoa do que você conseguir carregá-la pra igreja. É muito mais fácil, gente. Agora, se você é um cristão que vive sobre a velha aliança. Não tem intimidade com o Senhor. A pessoa vai querer se aproximar de você. Você está vivendo uma vida medíocre em todos os sentidos. Como é que você vai querer levar uma pessoa pra tua igreja, meu irmão e meu irmão? Anda cabisbaixo, recamando. É, Deus está no controle. Tudo está complicado, mas Deus está aí. Deus está no controle, gente. Ou você tem uma postura de um cristão, de um filho de Deus. Ou a tua vida não vai sair do lugar, meu irmão e meu irmão. Você lança uma semente. A semente não brota naquela hora. Ela vai levar um tempo pra ela crescer. Mas a sementinha foi lançada ali. Tem pessoas aqui que estão fazendo trabalhos de aconselhamento incríveis. Ela teve uma irmã que estava muito triste. Eu não sei qual a situação que era. Porque eu olho de vez em quando. Gente, veio um monte de gente ali aconselhando ela. Palavra, pregação. Deu uma live minha. Assista isso aqui. Olha, essa palavra aqui do canal mudou minha vida. Olha essa oração. Vamos orar por você. Chama no privado. Gente, é lindo. Essa é a igreja que Cristo quer. Que não tem placa de igreja. Que não tem briga de cristão. Que a sua religião é certa ou errada. A minha filha Letícia é católica, gente. Extremamente ungida. E eu falei uma vez, gente. Nós vamos chegar no céu um dia. Nós vamos nos encontrar lá. Porque você tem fé que você é salvo? Gente, se você não tem. É absurdo um cristão achar que não está salvo. Porque a salvação é pela tua fé. Então quando a gente chegar lá no céu, todo mundo. Eu creio que todos nós vamos olhar um para o outro. E vai achar que todo mundo vai ver que nem todo mundo estava 100% certo, gente. E quando há essa união, essa interação. Que foi meu desafio no canal. Quando Jesus falou no meu coração. Um na minha igreja. Eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso? E hoje eu vejo isso acontecer. E a coisa... Gente, isso me deixa comovido. Feliz. Eu falo, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que Ele quer. Ninguém fica falando de doutrina. Que o meu está certo, que o meu está errado. Estão se amando, gente. Se aconselhando. Gente, não tem briga. Não tem discussão. Gente, não tem apresentação. As pessoas assim, ó. Fala assim. Olha como é que a pessoa às vezes se apresenta. Eu sou fulano de tal dizimista. Fala assim. Eu sou fulano de tal dizimista da igreja X. Gente, não existe isso aqui no canal. Não existe nos meus grupos. As pessoas falam assim. Eu sou fulano de tal. É que nem muitas pessoas me chamam de pastor. Gente, eu não sou pastor, gente. Eu sou o Vinícius. Vinícius. Eu sou teu amigo, teu parceiro, teu amigo. Estou junto. Mano, como a Denise me chama. Eu estou junto com você. Eu não sou pastor, gente. Eu não tenho esse título de pastor. Então, meu irmão, minha irmã. Nós não temos isso aqui. E isso foi algo lindo que está acontecendo nos grupos. No WhatsApp e no Telegram. Lá nos grupos, gente. Todo dia eu gravo um devocional em áudio. Que aqui eu não posso entregar para você. Para você poder compartilhar. Para ajudar na evangelização. Juntos nós somos fortes. Gente, teve vários casos aqui no canal de testemunhos. Que é a pessoa assim. Eu recebi de uma amiga uma mensagem sua. Ou seja, a amiga compartilhou uma mensagem. Que naquele momento salvou aquela vida. Que mudou a situação daquela pessoa. Então, juntos somos fortes. O Vinícius sozinho não é nada, gente. Nós somos uma igreja unida em Cristo. Para fazer as boas obras. Mas boas obras do Espírito. Não boas obras que nem um doido. Saindo querendo ajudar a Deus e o mundo da forma que você acha. Sem uma condução do Espírito Santo, gente. Obras da carne que eu falo. Meu irmão, minha irmã. Se você é um discípulo de Jesus. O mundo tem direito de chegar até você. A segunda lição, gente. Que nós tiramos dessa passagem de Mateus hoje. Jesus, ele não ficou feliz com a incredulidade dos discípulos. Verso 17 de Jesus falou assim. Geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Gente, Jesus falou isso aqui indignado. Aqui Jesus é direto. Jesus nunca foi politicamente correto, gente. Muitos pastores poderiam falar assim. Você tem que entender que os discípulos estavam passando por um momento difícil. De dúvida. Gente. Se atenta aqui. A incredulidade, ela sempre vai desagradar a Deus, gente. Nós já falamos o que está escrito na palavra que é impossível agradar a Deus sem fé. O Senhor sempre se desagrada da incredulidade. Isso fere o coração dele, gente. É quando você chega para Deus e fala assim. Você está orando. Aí você fala assim. Senhor. Restaura o meu casamento. Aí no outro dia. Senhor. Restaura o meu casamento. No outro dia. Senhor. Restaura o meu casamento. O que é isso, gente? Isso é fé? Isso é falta de fé. Isso desagrada a ele. Está escrito. Quando você lança uma preocupação sobre o Senhor. Você solta e não fala mais no assunto, gente. Eu falei nesse dia. Eu tive uma situação com Jesus. Eu estava em oração. Três situações que eu estava com uma certa preocupação. Eu cheguei. Senhor. Estou com essa situação. Essa. E essa. E Jesus falou para mim assim. Você já me entregou isso? Já. Ele. Então está bom. Deixa comigo. Não falou mais nada, gente. Aí eu falo. Mas Jesus. Você está tendo fé? Ou você entrega e solta a gente? Eu não sei o que ele vai fazer. O que vai deixar de fazer. Como vai fazer. Não interessa. Eu creio. Não falo mais no assunto. Inclusive. Eu não tinha falado com a Thaís. Ela chegou para mim. Amor. Com relação àquela situação. Eu falei. Amor. Já falei com Jesus. E ele falou que já está com ele. Ela. Então está. Ela está comigo. Nós estamos juntos. Caminhamos em fé. Se ele falou que está com ele. Não me interessa. Mas. Gente. Outra. Aqui é o seguinte. Gente. Deus. Ele fica extremamente triste. Com a incredulidade deles. E Jesus nos mostra isso. Através dessa passagem de Mateus. E a terceira lição aqui. Gente. Olha o que Jesus diz no verso 20. Ele respondeu. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Poderão dizer a este monte. Vá daqui para lá. E ele irá. Nada. Olha só. Nada é nada. Nada. Absolutamente nada. Lhes será impossível. Nada é nada, gente. É forte isso, né? Grão de mostarda, gente. Você nem vê no meu dedo. Se você tiver uma fézinha do tamanho de um grão de mostarda. Nada será impossível para você. E depois que eles perguntaram o porquê. Que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus deu a resposta clara e direta. E ele foi diretamente ao ponto. E a terceira lição que nós levamos nessa noite. Se você aprender a viver uma vida de fé verdadeira. Se você realmente aprender a crer. Da forma que tem que crer. Toda limitação será retirada da sua vida. Jesus disse que nada seria impossível para quem tem fé. Uma vida de fé remove tudo que te limita, meu irmão, meu irmão. Gente, as impossibilidades da minha vida era uma coisa louca. Minha filha está aqui. Ela sabe o que eu passei. Gente, era só impossibilidade. Mas pela fé. Eu olhava, Senhor. Eu não vejo a minha circunstância. Eu vejo as suas promessas. E eu sei que isso é um processo. Senhor. E eu me coloco. Pode, Senhor. Me trabalhar dentro desse processo. Eu quero conhecer a verdade sobre o Senhor. A verdade sobre mim mesmo. Senhor, eu quero viver uma vida nova. Eu quero recomeçar do zero. Mas de acordo com a Tua vontade. Não conforme eu andei até hoje, Deus. E minha vida toda destruída. Desempregado. Minha vida toda complicada. Com a minha ex-esposa. Gente, a Letícia que está aqui com tendência suicida. Querendo se matar. Gente, é uma loucura. Só que dentro de mim, a voz, tinha uma voz que falava. Acabou. E a outra, vai começar. A outra, acabou. E a outra, vai começar. E eu escolhi ouvir a voz do recomeço. E mesmo, gente, ao choro, a lágrima, a humilhação e a afronta. Eu fui dando passos de fé. E Deus foi me honrando em cada passo. Ele foi me exaltando em cada passo. Ele foi me exaltando em cada humilhação que eu passei. Encontrar uma mulher como eu encontrei, Itaís. Eu não procurei ninguém, gente. Aconteceu. Foi um propósito de Deus. Nós oramos nove meses juntos. E depois de nove meses, nós fomos nos conhecer. E até hoje, nós oramos juntos. E eu só falei, Senhor, eu quero uma mulher de Deus. Mas Deus me deu o pacote completo. Sabe por quê? Deus não faz nada, gente. Ele faz sempre muito além do que nós pensamos, imaginamos. Além de Ele me dar uma mulher que ama Jesus, como eu falei que eu pedi uma mulher que amasse Jesus mais que eu. Ele me deu uma mulher linda, inteligente. E que não precisa de nada pra mim financeiramente. Ele faz o pacote completo, gente. Então, meu irmão, meu irmão. Aqui. Depois que eles perguntaram por que eles não iam conseguir expulsar o demônio. Jesus deu a resposta clara e direta. Ele foi diretamente ao ponto aqui, gente. E a lição que nós aprendemos é essa fé verdadeira. Você aprender a crer e viver por uma fé que toma posse do que é teu. A limitação de qualquer coisa vai acontecer na tua vida, meu irmão, minha irmã. Gente, as pessoas achavam que eu tava louco. Tinha pessoas que falavam assim, cara, esse cara tá muito doido. Tá caindo o mundo em cima dele e ele tá aí, ó. Alegre, feliz, glória a Deus, aleluia. As pessoas não vão entender nunca, gente. E a quarta lição, gente, a última lição que nós tiramos aqui. É a importância do jejum e da oração na vida de um cristão. A importância... A terceira lição, gente. Se você aprender a viver uma vida de fé verdadeira, toda alimentação será retirada da sua vida. Terceira lição. Quarta lição. É a importância do jejum e da oração na vida de um cristão. E eu incluo a leitura e meditação na palavra. Continua dizendo o verso 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero que você entenda isso agora pra fechar. Gente, muitas pessoas criam uma teologia aqui que o jejum e a oração aumentam a autoridade espiritual que você tem, gente. Eu não creio nisso, não. A sua autoridade nunca pode aumentar dessa forma. Jesus não estava falando aqui sobre a autoridade, sobre o demônio. E é muito simples de entender, gente. É só você observar o diálogo de Jesus e os apóstolos. É pra entender, pra fechar a live. Jesus fala assim, Por que não podemos fazer? Jesus, por que nós não podemos fazer? E Jesus responde, Em função da sua incredulidade. E aí ele ensina, gente, os discípulos sobre fé. Dizendo que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo seria resolvido. Mas o jejum e a oração eram grande parte disso. O jejum e a oração nunca vão impressionar demônios, gente. Você acha que algum demônio vai correr porque você passou um mês sem comer? E orando? Que ele vai, ó... Gente, o demônio não tem medo do seu jejum. Demônios têm medo daquilo que você crê. Tá entendendo? E as pessoas usam essa palavra e entendem de forma diversa. Então por que, Vinícius, que Jesus fala de oração e jejum? Gente, ele não está falando de jejum. Ele está falando de jejum e oração. Porque se você aprender a orar e jejuar, de acordo com a nova aliança, sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Ô, Glória, até. Dá vontade de pular aqui. Sabe o que vai acontecer? Isso vai te dar uma tamanha intimidade com Deus. E o nosso coração vai crer de uma forma que os demônios vão correr de você. Quando você abrir o olhinho de manhã, botar o pezinho pra fora da cama, eles vão olhar. Ih, ele acordou. E ó, puh, mete um pé. É isso, gente. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos, de ter a verdadeira fé, meu irmão, minha irmã. A fé mais simples, porém é uma fé verdadeiramente possível de se viver. Nós precisamos ser humildes pra entender que é tudo sobre o Pai, gente. É sobre ele, desfoque de você. E se você entender isso, se você esquecer de si mesmo, da sua vaidade, e focar no Papai, a sua fé, meu irmão, minha irmã, vai aumentar dia a dia. Espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração, meu irmão, minha irmã. E agora eu queria fechar essa live pedindo pra você repetir, claro que se você quiser, repetir essa oração comigo. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria que nós orássemos agora, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Repete essa oração, assim. Senhor, obrigado, porque o Senhor está ensinando pelo seu Espírito para que eu viva pela verdadeira fé. Repete, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Deus. Eu tenho aprendendo, eu venho aprendendo a me tornar um gigante da fé. Me perdoe pelo pensamento errado que eu tinha sobre a fé. Senhor, eu acreditava que a fé era sobre o que eu podia alcançar. Mas hoje, Senhor, eu me arrependo. Continue repetindo. Eu mudo minha cabeça e eu escolho o que eu quero usar, a grande fé que vem de ti, não a fé que vem de mim mesmo. Eu quero glorificar o seu grande nome e cumprir o teu propósito, Pai. Eu quero cumprir, Senhor, o teu propósito aqui na terra. O teu. Então, usa-me. Aumente a minha fé, Senhor. Continua, gente. Obrigado por ter me amado tanto, Senhor. De ter me dado o seu único filho para morrer por mim. E com essa fé, eu vou caminhar, Senhor, de acordo com a tua vontade. e cumprir o meu chamado aqui nesta terra. E eu escolho viver pela fé. A fé hoje é um estilo de vida na minha vida. E, Senhor, muito obrigado por mais um ensinamento. Obrigado, Espírito Santo, por me ensinar que a humildade é a chave para viver uma grande fé. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã em Cristo. Glória a Deus. Amo vocês em Cristo. E muito em breve, gente. Muito em breve, estamos aqui de volta. Beijo no coração. Até a próxima, gente. Tchau. E aí, meu amado e minha amada. Gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima. Palavra Viva. Tchau.